Salve, galera! Você sabe que já estamos em contagem regressiva para o Rock in Rio 2024. E juntamente com essa nova edição do Rock in Rio, a gente está celebrando os 40 anos de festival. E parte dessa celebração é um musical do Rock in Rio. Eu estou aqui com ele, criador, fundador do Rock in Rio. Agora nós vamos conhecer a sua história, Roberto Medina. Me diga um pouco mais sobre isso. Eu estava vendo o espetáculo, eles escolheram bem a coisa do Impossible Dream, do Quixote, porque sempre foi uma referência na minha vida do Quixote. Eu tenho Quixote por todo lado da minha casa. E tem uma coisa do Quixote interessante, que é no primeiro Rock in Rio, o Fred Mercury soube da minha relação com essa história do Quixote. Aí ele foi o Salvador Dali, pediu um quadro do Quixote e me presenteou o quadro da minha casa. Eu tenho um quadrinho do Dom Quixote. E eles usaram essa história, devem ter pesquisado, do Sonho Impossível, que é muito uma tradução do que eu fiz já há 40 anos. E ver essa história aí é punk, é difícil, não é mole não. É emocionante. O que o pequeno Roberto Medina lá em 1985, 84, daria de conselho? Se você pudesse viajar no tempo, encontrasse aquele Medina lá de 85 e falasse assim, olha, daqui 40 anos nós vamos estar celebrando um festival de sucesso. E um festival que inclusive vai estar fazendo musical em homenagem a você. Como é que aquele Medina de 85 reagiria? Olha, ele ia acreditar nisso, porque ele era um cara que acreditava no sonho. Ele achava, quer dizer, eu acho que ele não tinha a ideia de que a gente chegasse a 40 anos e essa coisa tomasse a proporção. Mas ele estava naquele momento vivendo e achando que ele ia fazer a maior produção do mundo e fez. Mas, então, o que eu acho que eu falaria para ele é o seguinte, olha, cara, vai valer a pena tudo o que você vai passar. Porque passou muitos perrengues e valeu super a pena. Quer dizer, eu acho que a gente está entregando um legado de, principalmente hoje, eu acho que o mundo está muito encapsulado, é um lado e outro lado. Eu acho que, mais do que nunca, a música une, aproxima, une diferentes. A gente está precisando conversar mais um com o outro, abraçar mais um com o outro. Então, esse era o impulso que eu tinha lá. Hoje é a mesma coisa. Então, eu falaria para ele, olha, cara, vai dar certo. Não se preocupe. Calma, calma. Vai passar muita coisa complicada, mas vai dar certo. E como que é colocar essa trajetória de vida agora nos palcos? Você ficou emocionado, porque a gente teve acesso, de forma exclusiva, em primeira mão aqui, ao ensaio. Como que é ter contato com essa história? Passa um filme na sua cabeça ou, literalmente, um musical? Passou. Passou. Essa música, inclusive, do Impossible Dream, é uma música que eu curti sempre e tal. Foi um guia. Então, ver isso transformado, materializado, 40 anos depois. E eu tenho vivido uma emoção muito grande depois que eu decidi comemorar os 40 anos. Porque voltar na história, de certa forma, você apaga. Você põe num cantinho da tua vida. E agora, tendo que olhar de novo, quer dizer, caramba, esse Roberto de 40 anos era muito maluco. Era muito maluco. Muito sonhador. Muito sonhador. E conseguiu convencer as pessoas. Eu acho que foi um trabalho de convenção. Eu acho que esse foi o maior trabalho. Não foi criar a cidade do rock, trazer as bandas. Eu acho assim, o trabalho de convencimento de cada um, da mídia, das bandas, do pessoal que tinha que trabalhar naquela aventura. Então, éramos, literalmente, aventureiros. Éramos sonhadores. E uma equipe brasileira fazer o que a gente fez, a gente mudou a história da música no Brasil. A música aumentou, a indústria fonográfica brasileira aumentou 180%. Não foi o rock ou o pop, foi a indústria fonográfica aumentou 180%. A gente mexeu com, sacudiu o mundo, a gente é uma referência para o mundo. E aquilo era um grupo, era um grupo de pessoas, do cara que construiu a cidade, plantou a grama, do cara do som, da luz. Era tudo. Eu me lembro, eu, o Peter Gasper, que faleceu, no meio do terreno, botando nas luzes uma chuva torrencial. O terreno não tinha ninguém, porque era num lugar nenhum. E a gente sozinho, quando a gente ligou aqueles focos, isso seis meses antes, eu botei um painel dizendo assim, o maior evento do mundo vai acontecer e tal, o rock é rico. A alegria da gente vendo aquele troço. Quer dizer, a gente precisava se iludir também que ia acontecer. Então, esse trabalho de convencimento, eu acho que foi a coisa principal da minha vida. Que maravilha. Um grande sonhador sempre, né? 40 anos e para sempre. É maravilhoso, inclusive. Para a gente finalizar, Roberto Medina, a gente está correndo aqui, enfim. Sei que você é uma pessoa extremamente ocupada, mas eu queria propor uma brincadeira. Em 40 anos de Rock in Rio, olhando para todas as edições e atrações que já passaram pelo palco do Rock in Rio, como você montaria um line-up dos sonhos? Incluindo aí uma cantora pop, um cantor pop, um artista nacional e uma banda de rock. Vamos lá. Todos vão brigar comigo. Eu não posso te responder. Isso é todos brigam. Imagina. Não, olha, eu não consigo fazer esse line-up. Realmente não consigo. Eu acho que a gente, praticamente todos os artistas grandes do mundo tiveram, passaram pelos palcos do Rock in Rio. Eu fui até perguntado sobre o que mais me emocionou. Eu sei. Foi o primeiro James Taylor tocando ali. Foi o único show que eu assisti, que eu fui para o meio do caminho, botei lá um boné, um negócio para ninguém me ver. Naquela época eu era uma figurinha muito conhecida pelas pessoas. Então, fui ali e assisti, e ele chorou, e eu também. Então, foi o show que me marcou. Foi uma decisão minha. Eu não... Diferente do que pensam, o casting não é tão complexo você fazer. Você procura as tribos diferentes, você investiga o que é mais comunicativo, mais popular, e você põe algum tempero daquilo que você acredita. E, no caso do primeiro, o meu tempero era George Benson, Al Jarreau, James Taylor. Isso não foi decisão de ninguém, as bandas brasileiras, Paralama, Barão. Então, as bandas de rock foi uma rádio, como vocês são, A Maldita, que era uma rádio fluminense, A Maldita, que eu fui pedir. Ele tem um filme que vai entrar, um longa-metragem, que fala sobre isso. Se chama O Monte e o Som do Cacá Diego, que é rock and roll, ele conta a minha história com a Maldita. Eu não sabia. Quando eu fui pensar nas bandas de rock, eu falei, ué, mas e aí, como é que é uma informação? Não tinha, era muito pouca informação. Eu liguei para eles, eles vieram, veio o Antônio Mello, que era o dono da agência. Eu falei, eu estou fazendo isso. Ele falou, eu sei. Eu falei, mas você acredita que eu vou fazer? Ele falou, acredito. Foi a única pessoa que eu disse, acredito. Aí eu falei, bom, eu quero que você me dê as bandas. Ele sentou, foi assim, ele sentou e blá, 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 e se disse, Iron Man, blá, 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 blá. Aí ele acabou, falei, ok, vou contratar. Ele falou, tá, ok. Então, ele foi incrível, porque ele depois, isso aparece no filme, ele vira-se para mim e diz assim, eu posso ser rádio oficial? Eu falei, não. Ele, mas por quê? Eu falei, porque você só é importante porque você é pirata. O dia que você for, você acaba com a sua rádio. Ele concordou. Aí ele saiu triste da minha sala, foi embora e eu fiquei com pena. Aí eu fui lá, peguei ele. Pergunta aqui. Seguinte, eu posso fazer uma coisa com você. Eu construo um orelhão ali embaixo do palco, ponho segurança ali e eu deixo você transmitir. Finge que eu não estou vendo. Ele transmitiu, ele tem todas as fitas. Ele transmitiu o Rock in Rio inteiro. Estamos aqui diretamente do Rock in Rio. E se disse, tocando e tal. Ele ficava ali embaixo gravando e eu deixei. Ele ficou feliz, a rádio explodiu de ganhar dinheiro e todo mundo ficou bem. Olha, com todo esse monte de histórias que o Roberto Medina tem para contar, certamente eu acho que uma das maiores dificuldades foi colocar todo esse monte de história em um musical que é curto perto de tanta trajetória. Queria te parabenizar mais uma vez, agradecer por mais esse papo da Mix e desejar não só um ótimo festival, como parabéns pelos 40 anos de Rock in Rio. Com aquele público todo, com aquela energia, vamos arrebentar. Vencer o inimigo invencível E agora a gente está de volta com ele, o diretor. Por favor, Charles, conta para a gente um pouquinho sobre como foi a concepção, essa ideia. Medina, porque eu me lembro que a gente bateu um papo no outro musical do The Town e eu me lembro que você falou assim, olha, o Medina simplesmente chegou e falou quero, desenvolve, faça. E aí? Como que foi lidar com mais uma ideia do Medina e colocar tudo isso em prática? Eu acho que dessa vez foi uma coisa meio junto, assim. O fato do Rock in Rio estar fazendo 40 anos, eu acho que também deu um start. Era necessário fazer um espetáculo que tivesse ali um caráter comemorativo. E eu, meio em contato com a história, lendo os livros, vendo as pesquisas, vendo as entrevistas, eu me deparei com um mundo tão fascinante e interessante que eu entendi que estava meio na hora de contar. E ao propor essa ideia para ele, eu falei, vamos fazer. E aí começou o grande desafio. Vamos fazer. E como fazer? E como fazer a história do Rock in Rio de 1985 com todas as vertentes e todos os tentáculos, porque é uma história muito incrível, mas é muito complexa, né? Mas eu acho que está sendo muito fascinante, porque é mergulhar na melhor das músicas, né? Porque a gente tem uma playlist de músicas gigantescas, né? Numa história tão fascinante que é necessário falar sobre essa história. É necessário que os jovens que vão assistir o festival entendam os bastidores da criação desse festival. Porque, parecido com o teatro musical, quando a gente começou, só tinha mato, não tinha nada, né? Eu falo que a gente começou na época das pirâmides, não tinha nem os faraós no Egito ainda, a gente já estava lá nos musicais. E eu acho que, hoje em dia, olha, parece que os musicais são assim, né? Que a gente está no dedo, está tudo fácil, tudo pronto, os patrocínios, as equipes, e não é assim. Foi uma criação, foi um circo na lua. E acho que o festival tem isso, tem esse caráter circo na lua. Porque era tão impossível, tão tão impossível, que só uma pessoa tão visionária como o Roberto, com uma força e uma resiliência tamanha para fazer o entretenimento no Brasil mudar. E eu acho que, assim, se eu estou hoje aqui, é muito por causa de uma visão que ele teve lá atrás, em 84, e é por isso que eu acho que a gente tem que reverenciar e contar essa história para todas as gerações. Muito bom. Agora, Charles, conta um pouquinho para os ouvintes da Mix, como que é, o que vocês vão contar nessa história exatamente? É a trajetória do Roberto Medina? Vocês escolheram um ponto específico da vida dele? Enfim, sem dar muitos spoilers, é claro que senão estraga a surpresa, mas o que você pode nos adiantar da história, da premissa? A premissa é uma autora chamada Maria Antônia Lobo, que escreveu um livro chamado Fábrica dos Sonhos, que ela está contando a história dela dentro do mundo de uma agência de publicidade, que ela chega em 1984, um dia antes do Roberto anunciar a criação do festival. Então, assim, os fatos são todos baseados na pesquisa, confirmados na pesquisa pela própria equipe, pelo próprio Roberto, e esses personagens, eles têm esses dois personagens, esse casal central, eles têm esse caráter ficcional para justamente ter um olhar no dia a dia dessa agência nesses meses que antecedem o primeiro festival. Então, é um pouco esse presente em 2004, visitando essa autora que viveu aquilo, visitando. Eu queria criar esse personagem feminino, que tivesse esse olhar para contar essa história, porque eu acho importante ter um personagem que seja testemunha, senão fica só personagens que existiram autorreferentes. Quando a gente tem um personagem de ficção que é testemunha do dia a dia, eu acho que a história ganha outras camadas. Perspectiva da terceira pessoa ali, falando. Você conta a jornada desses personagens que se conhecem, se apaixonam, se admiram dentro dos bastidores do festival, da criação do festival. E a criação do festival é uma jornada que está ali alimentando e entrelaçando. Eu acho que é uma maneira muito emocional de contar uma história sem ser didática. Você tem uma parte favorita? Sem dar muitos spoilers, mas uma parte favorita, uma parte que você fala assim, poxa, isso aqui eu sinto orgulho, desse trecho aqui me emociona pessoalmente. Pessoalmente. Olha, eu tenho uma defesa em mim, acho que é uma coisa de DNA. Ah, eu tenho, eu sempre sou muito apaixonado pelo último espetáculo que eu esteja fazendo. Então eu acho que é assim, sempre me pergunta, qual é o teu espetáculo dos 50 que você já fez, que é o seu preferido? Eu sempre falo o último, porque eu acho que tem uma conexão de, você mergulha tanto dentro desse universo, eu vou me alimentando dessas músicas, dessa história, desses personagens, que eu crio quase uma relação de amizade, de vínculo com essa ficção que está sendo contada. Então eu procuro ficar enamorado pelo projeto inteiro, assim, sabe? Se tem alguma sequência que não está batendo no meu coração, eu sou o primeiro a querer cortar. Eu acho que a gente tem que ter esse, eu sou adulto o suficiente para saber que a gente tem que ser cirúrgico. Se tem alguma coisa que não está batendo, não adianta forçar a barra. Então, assim, nesse momento, eu estou totalmente apaixonado por todo o conceito. E eu queria justamente mostrar o conceito para saber se ele tinha essa receptividade e a gente viu que tem, né? Exato. Muito bom. Muito obrigada, Charles. A gente que está aqui, ele está falando sobre, enfim, sobre as partes, né? A gente está explorando aqui um pedacinho do cenário que foi pensado numa máquina de escrever, acho que está dando para ver aí na telinha, né? Uma máquina de escrever maravilhosa. Isso aqui é incrível, maravilhoso. Isso é incrível, porque isso é uma ideia do Roberto, assim, assim como teve a coisa da cachoeira, que ele pensou na cachoeira, no Irapuru. No Detalme, ele pensou no compositor, né? E aqui ele teve essa ideia, uma ideia física. Ele falou, imagina uma cena que tem uma máquina de escrever gigante, os bailarinos. Então, eu acho que essa foi, talvez, a primeira premissa. Foi a mais aberta de todas. Mas, como de qualquer jeito, eu gosto do lugar que eu me encontro, assim, tanto em relação aos pedidos do Roberto, como você mesmo falou, porque eles me tiram um pouco da minha zona de... De desafio. Me desafia, me leva para um outro lugar que eu estava muito confortável no meu universo do musical. E é o meu universo do musical, mas ele me leva para um outro lugar. Isso sempre é muito estimulante. Assim, eu sou muito inquieto e sou muito orcahólico. Então, esse é um tipo de lugar que eu só sossego quando dá certo. Muito obrigada, Charles. Charles e Karina, aqui diretamente da máquina de escrever do musical do Detalme, do Rock in Rio. Perdão, do Rock in Oss. Você faz tanto musical que eu já estou ficando confuso. Mas o Detalme é o primo-irmão, né? Está tudo certo. E eu voltei diretamente de uma máquina de escrever, não é mesmo? Aqui com o Zé Ricardo, ele que é vice-presidente artístico da Rock World, né? Que é quem produz e quem cria o Rock in Rio e o Detalme. Zé, à frente de mais um musical, né? Você esteve à frente também do musical do Detalme. Agora está à frente de mais um musical do Rock in Rio, que inclusive celebra os 40 anos de festival. Qual que é a dimensão disso? Qual que é a importância disso na tua carreira? Olha, eu acho que primeiro um festival que quer propor uma experiência totalmente diferente para o público que está chegando, né? Um festival que propõe um musical, ele está querendo realmente provocar. E a função do festival é que você venha ao festival e saia daqui com coisas que você não tinha antes. Então, acho que o musical para o Rock in Rio está virando também uma parte, um palco. Como o palco Sunset, como o palco Mundo. E cada vez mais, a gente dedica mais amor, mais tempo e mais detalhes para esse projeto, que é tão belo, porque leva o lúdico muito perto para quem está vivendo um dia de calor e música na cidade do rock, né? Então, a pessoa pode entrar e curtir, entrar no mundo paralelo, entrar no mundo mágico e viver um pouco dessa magia que a gente está propondo aqui. Eu fico muito honrado porque, além de fazer a contratação dos artistas, poder aplicar o que eu sou, porque eu sou músico, sou cantor, sou compositor, sou produtor musical, então poder trabalhar a trilha, fazer arranjos, compor canções, também é o que me faz vivo, é o que me lembra por que tudo isso começou, por que eu comprei meu ingresso depois de quatro meses de trabalho para ir a 85 ver o Rock in Rio. Então, para mim é uma honra estar nessa fábrica de sonhos, né? Falando sobre fábrica de sonhos, você, enquanto músico, inclusive, eu imagino que você tenha muitas inspirações, o que te inspira, você tinha ideias referentes ao musical e você, enfim, estava para dormir ou estava no banho ou enfim, estava viajando e levantava e falava não, preciso anotar essa ideia, como é que foi o processo criativo que você teve de envolvimento com a peça? Olha, um musical, ele é um mundo paralelo também para os músicos que estão acostumados a fazer seus shows, é um outro universo, você precisa mergulhar nesse universo, mergulhar nessas referências para que você seja bem cedido, trabalhar com o Charles Miller é uma honra porque ele é um gênio do musical e eu aprendi muito com ele sobre como mergulhar nesse universo, a gente, podendo contar os 40 anos do Rock in Rio, a gente tem um mar de músicas espetaculares que fazem parte da história de várias gerações, então, há uma responsabilidade muito grande você escolher e você mesclá-las, porque é muito bom quando você tem um Queen misturado com uma Beyoncé e aquilo faz todo sentido, então, a busca, primeiro, antes de aquela ou aquela outra canção, a busca é encontrar canções que contem uma história, contem a nossa história, que é o Rock in Rio, 40 anos, e contem a história da música mundial, então, isso é muito desafiador e, na verdade, é um prazer, sei lá, não dá pra descrever, porque você tem o melhor dos problemas, né? Muita música boa pra trabalhar. Como é que foi, então, esse processo de escolha, por exemplo, das músicas? Você sentou com o Roberto Medina, de acordo com o gosto pessoal dele, falou assim, olha, essa aqui vamos usar da Beyoncé, ou enfim, ou foi, você deu os seus pitacos, ou ele deu os pitacos dele, enfim, como que vocês chegaram a um acordo? Porque é muita música boa e é uma atrás da outra e eu cantei todas nessa prévia que a gente teve acesso aqui hoje. Olha, eu acho que o Charles Miller, ele vem com a cena na cabeça, então vem muitas sugestões da parte do Charles, porque ele já pensa a cena imaginando que música poderia estar naquela cena e a gente também, na hora que ouviu, eu consegui trazer algumas músicas e tirar algumas outras que não se identificavam tanto com a nossa história e eu acho que quem vive o Rock in Rio, principalmente eu, Roberto, e toda a equipe, a gente já sabe quais são as músicas que são a nossa trilha. então é uma coisa muito você conhece que aquela música é Rock in Rio ou você sabe que aquela música não é Rock in Rio. Então, esse repertório ele está sendo, ainda está sendo construído, né, e essa construção ela é maravilhosa, porque é um mergulho na nossa própria história, né, e é um mergulho na construção da música mundial, né. Desde que você entrou nesse mundo do Rock in Rio, qual foi a maior lição que você aprendeu enquanto pessoa e enquanto profissional? O Rock in Rio, ele prova que acreditar não é só aquela coisa, ah, vamos lá, ele prova que é possível. a maior lição acho que o Rock in Rio me traz é uma lição pessoal, porque você imagina, eu era office boy de um banco e eu juntei quatro meses do meu salário para comprar o meu ingresso para ir a 85. Então, ser vice-presidente hoje desse festival, desses festivais, dessa empresa, é uma lição de que é possível, tudo é possível, e o Rock in Rio está sempre fazendo isso, porque a gente, é possível botar um musical num festival de Rock? É. Ah, gente, peraí, não é possível botar um palco de favela dentro de um festival de Rock? É. É possível, então são muitas provocações e a gente vê que tudo é muito possível. É possível reunir Sepultura e Zé Ramalho? Parece que foram feitos um para o outro depois que foi feito. Então, acho que a minha maior lição é que não tem possível. Não tem possível, perfeito, muito obrigada, Zé Ricardo, mais uma vez por esse papel. Obrigado.